A CIDADE NO BRASIL É época de quarentena, elas ficam todas safadas Elas tão querendo social, flandestina na sua casa Tem narguilha, tem cachaça, tem uísque, tem chevette Hoje a piranha transa, hoje as piranha met Transa, pet, transa, pet, transa, pet Vai fumar, vai fumar na guila e muito luta de servete Vai fumar, vai fumar na guila e muito luta de servete O DJ Mater Shell, é o brabo da parada O DJ Mater Shell, é o brabo da parada Vai balança na raba Balança na raba Balança na raba No baile não pega nada Pode, pode, bota, soca, 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 soca Bote, bota, soca, 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 sou o louco Bote, bote, bota, soca, 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 soca Quando ela veio o vírus Eu não vou lançar pra bafurar com ela Em cima da minha loja, no lado eu taco nela Mas eu dou louco, eu não dou Tu faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto em cima, boto em cima, boto em cima Bota, 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 bota embaixo Bota, soca, soca no rabeiro Soca soca, 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 soca Sou o louvarri Soca soca, soca Sou o louvarri Soca soca, soca, soca Soca, soca nela neném Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem, soca, 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 nela, neném Vá se socada Vá se socada Vá se socada Bota o cara bastante que lá vai pegar Vá se socada Vá se socada